Diversos avata estão começando a cair do céu do nada, quando cai ao invés de desligar ele fica se debatendo no chão e os seus donos estão publicando tudo nos seus canais do YouTube. E ao que parece a DJI sabia que esse problema existia, mas que história é essa? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que está causando esse problema, sobre o que vocês devem fazer a respeito e dar também a minha opinião sobre a discussão que está rolando. Uns estão dizendo que a culpa é do piloto, outros estão dizendo que a culpa é do drone. Enfim, fiquem aí que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tá, Fama, peraí, hoje não era dia de webdoc? Pois então, era né? Mas é que as views caíram tanto, mas tanto, que ficou simplesmente impraticável dedicar 3 a 4 dias por semana que como vocês sabem só tem 7 dias pra fazer eles. Quem sabe um dia eu faço outro e se daí vocês voltarem a assistir, eu também volto a fazer. Mas não fiquem muito preocupados porque o vídeo de hoje também tá muito legal, tem bastante pesquisa, tretas e até plot twists, então bora pro vídeo. E pessoal, o vídeo de hoje ele tá sendo patrocinado pela Fairspin, que é um site de jogos online com mais de 5 mil opções de jogos onde todas as ações, inclusive as apostas e os prêmios dos jogadores, são publicados na blockchain e podem ser verificados a qualquer momento. E eu quero deixar claro que, evidentemente, essa publicidade aqui é voltada pra quem se sente confortável com esse tipo de entretenimento. Então, se esse não for o teu caso, é só continuar pro vídeo, eu já deixo sempre aqui embaixo o índice na timeline. Mas se tu curte uma jogatina, a boa notícia é que a Fairspin é uma excelente opção com várias opções de roleta, jogos de cartas e slot machines e opera com seu próprio token, o TFS, o que facilita bastante as coisas. A cada jogada, tu vai acumulando novos TFS, que depois tu pode trocar por dinheiro real. E também é possível fazer recarga dos créditos de vocês de diversas formas, como cartão de crédito, criptomoedas e internet banking, incluindo bancos nacionais, como Santander, Banco do Brasil, Safra, Cicred e até Banrisul. Banrisul é pra quem é lá da terrinha. Além disso, também tá rolando um campeonato comemorativo de aniversário, com diversas atividades e prêmios, incluindo um Tesla novinho. E quem se cadastrar através do link que tá aqui embaixo no comentário fixado, ganha na hora 200 TFS. E aí, então, agora que tá dado o recado da Fairspin, bora lá pro nosso vídeo? Por mais frustrante que seja, é comum que drones recém-lançados venham acompanhados de alguns probleminhas. Quem não lembra, por exemplo, é da câmera do Mavic 2 Pro, que esquentava pra caramba quando tentava filmar ali na resolução máxima. Depois a DJI acabou resolvendo, mas alguns dizem que a solução da DJI foi simplesmente reduzir ali um pouquinho a qualidade, e alguns chegaram a fazer até comparativos antes e depois da atualização, pra conseguir comprovar que foi isso mesmo. Muito embora a DJI nunca tenha admitido. Se é real ou não, pessoal, não sei, cara. O Mavic 2, apesar de ser um drone extremamente bom, nunca foi um dos meus favoritos, ao contrário do Mavic 3, que eu achei bacana pra caramba. Então, quem tiver curioso, faça aí a sua própria pesquisa, e se descobriu alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber também. E, infelizmente, com o Avatar, isso não tá sendo muito diferente. Diversos relatos têm sido feitos nas redes sociais e no YouTube sobre problemas, como o Home Point sendo redefinido, ou então o drone caindo do céu assim que o piloto passa pro modo manual. Mas o mais frequente e preocupante, sem dúvida nenhuma, tem sido o Yaw Tumble, ou queda durante a curva, ou durante o giro, enfim. Como o próprio nome diz, o problema se refere a uma situação onde o drone se desestabiliza e cai quando tenta realizar movimentos rápidos de giro, e tem ocorrido, sobretudo, mas não exclusivamente, quando o drone tá em modo manual. Acho que a grande maioria já sabe disso aí, mas pra quem não sabe, drones como o Mavic, Phantom e o próprio Avatar, em modo normal e modo esporte, voam de forma estabilizada, ou seja, é a controladora do drone que se encarrega de manter ele na horizontal e na mesma altitude. Ele tá paradinho, tu manda ele ir pra frente e ele vai, e quando tu para de mandar, ele estabiliza de novo, sem que tu precise fazer nada. Já no modo manual é um pouco diferente, tu manda ele ir pra frente, mas quem decide se ele deve estabilizar de novo, ou simplesmente continuar girando e fazer um looping, é o piloto. No entanto, é um erro dizer que, em modo manual, a controladora não faz mais nada, ela continua fazendo basicamente tudo, exceto controlar a estabilização e a aceleração do drone, e isso inclui ajudar a gerenciar a velocidade de cada motor pra que o movimento do drone corresponda à vontade do piloto. Só que no Avatar parece que isso aí não é bem assim, quer dizer, pelo menos nos testes que eu fiz, ficou bem evidente que mesmo em modo manual existe uma facilidade muito maior em voar gente ao solo, por exemplo, sem variar muito a altitude do que com um cine loop tradicional, talvez por conta dos sensores TOF que ele tem na parte de baixo, né, enquanto esses dronezinhos aqui não tem. Também me pareceu mais fácil manter a trajetória dele mesmo em dias com fortes ventos, talvez por conta do GPS, pessoal, não sei, no manual não diz nada sobre isso. Mas, né, de qualquer forma, será que o problema das quedas tem a ver com isso? Bom, com certeza tem a ver com a forma como o Avatar gerencia o voo, mas eu acho que não tem a ver com sensores, eu só quis comentar isso aí pra vocês, dar esse feedback, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, e sim, pessoal, voar um Avatar é muito mais fácil que voar um cine loopzinho desses aqui. E sim, pessoal, hoje a gente tem pilotos de cine loop e pilotos de Avatar. Eu sinceramente acho que isso aí não é um problema, tá, pessoal, de forma nenhuma, claro que com certeza é muito melhor tu saber dirigir qualquer carro do que só carro de uma única marca, a não ser que tu não tenha interesse em pilotar carros de outras marcas, né, aí tá de boa. Se tu curtiu o Avatar e o teu negócio é voar com o Avatar, tem mais é que ser feliz. Mas se o problema das quedas não tem a ver com isso, quais são as outras possibilidades que a gente tem? Alguns canais falaram também sobre um negócio chamado Ask the Sync. Que bicho é esse? Como você sabe, em cada drone tem vários motores, né, basicamente eles giram e o drone voa. Só que pra isso aí acontecer não basta, simplesmente tu ligar cada motorzinho com a mesma tensão, e eles vão girar na mesma velocidade e o drone vai subir retinho. Cada motor precisa ser controlado individualmente e quem faz isso aí é uma pecinha chamada Ask, ou controlador eletrônico de velocidade. Com base nos dados da IMU, que é uma central que tem diversos sensores, cada Ask varia a velocidade do seu respectivo motor milhares de vezes por segundo pra que o drone consiga voar direito. Só que quando o Ask e o motor perdem a sincronia, aí ocorre o tal do Ask the Sync, e aí pra resolver o Ask ele acaba reiniciando, e quando isso acontece no meio do voo, né, aquele motor para de funcionar e o drone cai. Isso é bastante comum em motores de KV alto, que certamente é o caso do Avata, né, aqueles motorzinhos dele devem girar rápido pra caramba, mas apesar dessa aí ser uma possibilidade bastante plausível, eu particularmente ainda acredito que não seja sair a causa das quedas. Olha, vocês vão sair desse vídeo aqui hoje, feras num monte de nome diferente. Depois do Ask the Sync, agora tem esse tal do próprio wash. Que que é isso? Quando a gente tá fazendo um dive com o drone, que é basicamente subir bem alto e depois dar um mergulho, na hora que a gente vai fazer a retomada, que tem que dar aquela acelerada forte, às vezes o drone dá uma tremidinha. Isso é o próprio wash. Ele é causado pela turbulência do ar, pessoal. Só como vocês sabem, pro drone voar, as hélices giram, então o ar entra por aqui, sai por aqui, e então isso aí empurra o drone pra cima. Só que esse ar, ele não, tipo, não vem tão de boa. Claro, quando o drone tá paradinho assim, tem poucos elementos de interferência pra gerar turbulência. Mas durante manobras muito bruscas, o ar fica revoltado, cara. Ele não quer fazer curva pra entrar por aqui, ele é meio forçado. Então isso aí gera um monte de turbulência, gera uma zoninha de baixa pressão, tem ar que entra aqui por baixo também. Enfim, vira uma bagunça. Os sensores ficam meio perdidos, os ESC não sabem muito bem o que fazer. Isso aí acaba gerando reações meio exageradas, que acabam demandando correções, que às vezes também são exageradas. E assim ele vai tentando manter o drone estável e isso gera essa tremidinha. Olha que fácil, eu não imaginava que o próprio Acha é uma coisa tão fácil assim. Ensina, ajusta, pide. Não, vai te fudir. E sabe o que é um dos grandes causadores de turbulência no drone? Protetores de hélice, que são uma característica do quê? Dos Cine-Ups. E no caso dos Cine-Ups tradicionais, como é o caso desse aqui, quando eu falo dos Cine-Ups tradicionais, eu estou falando qualquer Cine-Ups que não seja um Avata, tá? No caso deles, esse aí já é um problema bastante conhecido, tá? Sobretudo nos Dives, mas também sabem onde é que isso aí acontece? Nos giros. Ah, mas então tudo agora começa a fazer sentido. Só que no caso dos Cine-Ups tradicionais, esse efeito aí, apesar de perceptível, ele é, digamos assim, gerenciável. Enquanto que no Avata, aparentemente, o problema é mais grave e pode, de fato, estar derrubando os drones. Para tentar validar essa teoria aí, o canal DroneQuentes fez um teste bem interessante, tirando os protetores de hélice do Avata e sentando o sarrafo para tentar reproduzir o problema. Só que, adivinha só? Nada aconteceu, confirmando que, de alguma forma, que a gente ainda não sabe como, o problema, de fato, tinha relação com os protetores de hélice. Mas por que isso aí derrubou o Avata, mas não derruba esse Flex 25 aqui, por exemplo? Bom, não sei, tá? Mas a gente pode tentar identificar aí algumas diferenças. A primeira delas é que as hélices do meu Flex 25 aqui, elas são hélices com três pás, enquanto que as do Avata tem cinco, que são ideais para voos suaves e cinemáticos. Que, na real, é meio que o uso que se espera de um Cine-Up, né? Não é para fazer manobras bruscas. A segunda é que o Avata, ele é relativamente mais pesado, o que, obviamente, exige mais potência dos motores e da bateria para lidar com o próprio watch. A terceira é que a bateria do Avata, que não somente é desproporcionalmente grande, o que pode contribuir para aumentar ainda mais a turbulência, como o quarto é de íons de lítio e não de lipo. E para explicar isso aí, eu vou até abrir um novo capítulo nesse vídeo. Nessa mão aqui eu tenho o quê? Uma bateria. E toda bateria, ela tem uma tensão nominal medida em volts, tem uma capacidade medida em miliamperes hora e também uma taxa de descarga medida em C. Tem outras coisas também, mas aqui agora o que importa para a gente é isso. E nessa outra mão aqui, a gente tem o quê? Um drone. Cada drone tem alguns motores e cada motor tem também, entre outras coisas, um negócio chamado KV. Ah, mas hoje é dia, hein? Que negócio é esse agora? Bom, nos motores dos drones da DJI, não costuma vir nada escrito, né? Até porque a DJI, ela prefere que tu não saiba que motor é aquele. Se tu precisar comprar novo, tu compra o original da DJI e eles já garantem que é o motor certo. Mas quando tu vai montar um droninho, ou então quando tu compra um drone pronto, desses aqui, que utiliza motores de mercado, essa informação sempre vem escrita, uma informação importante que precisa dela para conseguir calcular ali o tipo do motor, o empuxo, enfim. Tem que ter essa informação. Então digamos que esses motorzinhos aqui tenham 2000 KV, na verdade eles têm muito mais, eles têm acho que 4500. Mas para simplificar as contas, digamos que eles tenham 2000 KV, isso significa que para cada volt aplicado neles, ele vai girar 1000 RPM mais rápido. Se eu aplicar 12 volts, que é a tensão de uma bateria 3S, por exemplo, ele vai girar a 12 volts vezes 2000 KV, 24.000 RPM. Se eu aplicar 16 volts, que é a tensão de uma bateria 4S como essa aqui, ele vai girar 16 vezes 2000, 32.000 RPM. Isso é o giro máximo. Só que para uma bateria fazer um motorzinho desses com uma hélice girar na sua velocidade máxima, se a gente tivesse no vácuo seria fácil. Só que aqui nesse planeta a gente tem alguns problemas, como ar, arrasto, a gente tem a turbulência e a gente tem o próprio watch também. Então quanto mais severa a situação, mais capacidade de descarga a bateria tem que ter para conseguir alimentar não um, mas quatro motores com energia suficiente. Agora prestem atenção nisso, pessoal. Essa bateria aqui, ela tem 850 mAh de capacidade e uma taxa de descarga de 75C. Aí para a gente saber qual é que é a descarga máxima dela, a gente precisa multiplicar um pelo outro e aí a gente acaba chegando num valor de 63,75 Amperes hora. Se ela fosse uma bexiga d'água, isso aí seria a quantidade máxima de água que ela conseguiria jogar por hora para fora. Claro que ela não tem condições de jogar por uma hora, então ela vai conseguir alimentar com essa energia toda por um curto período de tempo, mas consegue. Já no caso do Avata, ele tem uma bateria com uma capacidade maior, de 2.420 mAh, ou seja, quase três vezes maior. Só que a taxa de descarga dela é de apenas 7C. E isso dá para a gente aí uma descarga máxima de pouco menos de 17 Amperes hora. 63,7517. Ah, mas como tu é burro, né, cara? Isso aí é só a descarga típica, não é a descarga de pico. A bateria consegue fornecer grandes quantidades de energia para o motor durante curtos períodos, se ele precisar. Correto, meu amigo, mas há quanto tempo essa bateria já está acima da sua descarga típica para conseguir fazer o drone atingir aquela velocidade e depois fazer a curva? E aí ainda, contudo, ela precisa ter fôlego para conseguir lidar com o próprio wash. Mas assim, pessoal, isso aí são todos conjecturas, né? A gente está batendo um papo aqui pensando nas possibilidades. A única capaz de saber realmente o que está acontecendo, né, você sabe, é a DJI, ela vai nos contar se ela quiser, mas talvez o problema possa estar sendo causado aí por uma junção disso tudo aí, né? O ESC-D5, o próprio wash, a taxa de descarga baixa da bateria, o excesso de turbulência causado pelos protetores de hélice, pelo tamanho enorme da bateria também. Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que o problema de fato existe, né? O que nos leva aí então para uma outra pergunta curiosa. Isso aí é mesmo um problema ou é uma característica do drone? Tempos atrás eu fiz um vídeo com o título 20 avisos importantes ignorados em manuais de drones. Não confie no aplicativo para controlar a aeronave. O que o cara vai lá e faz? Ele faz long range, que depende exclusivamente do aplicativo. Teve mais de 110 mil views até hoje e quem puder, eu recomendo bastante assistir. Mas por que eu estou falando isso? Porque casualmente, pessoal, no manual do Avata, mais precisamente na página 19, consta que em curvas de alta velocidade, no modo manual, o drone pode ficar instável. O que indica que a DJI provavelmente sabia do problema, muito embora ficar instável seja bem diferente de cair. Isso é ficar instável. O piloto ainda pode tentar lidar com o problema. Isso é que o Avata... Isso é o que o Avata faz. E ainda por cima, pelos relatos, quando ele cai, os motores não desligam. Então, não consegue desarmar ele. Precisa ir lá puxar o fio da bateria, senão ele fica se debatendo que nem uma piorra doida de cabeça pra baixo no chão. Você já vira uma piorra doida? Se não, bota aí no Google. Vou botar aqui que caiu até o filtro ND da câmera. Ó, o Cine Whoop é pra isso, né? Mas aí, com base nessas informações aí, as pessoas lá no fórum da DJI começaram a falar que os Cine Whoops não são feitos pra voar de maneira brusca e que se o piloto tá indo além do limite do drone, a culpa é do piloto e não do drone. Afinal, se tu pegar o teu carro, acelerar até 100 km por hora e tentar fazer uma curva fechada com ele, tu provavelmente vai sofrer um acidente e a culpa não vai ser do carro, vai ser tua. Só que, meus amigos, vamos se respeitar, né? Qual é que é o drone que vocês conhecem, seja da DJI ou de qualquer outra marca, que o piloto tem que cuidar pra não exigir demais derrubar o drone? É meio demais tu exigir do piloto que já tá ali concentrado com um monte de coisa, ainda tem que ficar, prestar atenção numa linha invisível, imaginária e pouco precisa a partir da qual o drone vai desestabilizar e cair. Qualquer drone estabilizado, seja um Mavic, um Altel Evo, um Rupi Sanzino, ele estabelece limites eletronicamente pra garantir que o piloto não corra nenhum risco. Já em drones FPV, como o Cine Whoops, ou então drone de freestyle ou de corrida, o limite aí qual é? É a potência do motor, a competência da bateria, né? Que precisa ter sido bem dimensionada e também nunca esquecendo, né? A resistência do velcro que segura a bateria. Tu acelera no talo e quando o motor tá no máximo, aquilo é o limite. E se tu resolver fazer uma curva brusca e o velcro não deixar a bateria voar pra longe, ele vai fazer a curva ou então cair porque tu é ruim. E não porque o drone vai virar de ponta cabeça e acelerar feito um doido em direção ao chão. É simples. Então na minha opinião, se esse negócio de fato é uma característica do Avata, então me desculpem, mas ele é um drone com péssimas características. De novo, simples assim. E agora então pra terminar esse vídeo, vamos tentar responder a pergunta, né? Se eu tenho um Avata, o que eu devo fazer? A primeira e mais óbvia das coisas que tu precisa fazer seria não fazer giros rápidos em modo manual. Só que parece que o problema não ocorre só em modo manual, então o mais correto seria não fazer giros rápidos em modo nenhum. Agora, se tu já teve o azar de ter esse problema, então existem algumas coisas que a gente precisa levar em conta. Se tu comprou da DJI Brasil, ou seja, da Multilaser, né? A atual Mult, que é quem representa a DJI aqui no Brasil, tu tem que exigir suporte técnico. Provavelmente a troca do equipamento. E se eles alegarem, né? Que nem tem feito aí, que ainda não oferecem suporte pra esse drone aqui no Brasil, meu amigo, vai no Procon, porque se a empresa não tem condições de prestar assistência técnica, ela tem que te dar um produto novo ou equivalente, né? Eu acho que tem algumas pessoas aí com mais capacidade de falar sobre isso do que eu, mas tá aí o Procon aí pra nos ajudar. E se eles não tiverem condições nem de prestar assistência técnica e nem de te dar um drone novo, então eles não podiam nem estar vendendo. Vai lá, bota a banca, porque tu tá no teu direito. Já quem comprou em outro país, né? Em lojas online, ou então em viagem, eu acho que o mais correto é primeiro tentar contato com a loja onde tu comprou e ver ali quais são as instruções que eles te dão. Provavelmente tu vai ser atendido pelo serviço de garantia lá do país onde tu comprou, que provavelmente envolve embalar ele, mandar o drone pro exterior. Então, uma coisa não tão simples, né? Como recorrer a uma assistência aqui no Brasil. E, né, por último, se tu comprou de um, sei lá, falar em termos chulos, mas não de forma pejorativa, pessoal, por favor, de um muambeiro, eu sei que é um termo bosta, cara, eu não quero ser ofensivo, tá? Só, é, tipo, um importador independente, acho que fica melhor. Novamente, né, tu tem que entrar em contato com ele e aí tu vai depender da índole dele, já que não se trata de uma atividade regulamentada, ou seja, tu não pode comprar um produto lá no Paraguai, um produto que não tem homologação Anatel, que é diferente do lance de fazer a declaração de conformidade, né, que é aquela gratuita que a gente faz na internet. E aí, então, tu tá na informalidade e, né, de fato, tu depende da boa índole do vendedor. Tem bastantes vendedores de drones independentes, de boa índole, né, alguns amigos meus, que tratam seus clientes com respeito, né, mas infelizmente tem alguns que não fazem isso. Então, boa sorte aí pra todo mundo, espero que não tenha acontecido com vocês e nem que venha acontecer. A minha intenção aqui nesse vídeo foi justamente trazer essa informação pra vocês, pra que vocês possam agir com responsabilidade, até que, né, esperamos a DJI apresente uma solução. Não seria a primeira vez, né, até tô aqui com a minha Action 2, que não me deixa mentir, com o seu probleminha de superaquecimento, o que a DJI fez, foi lá, fez um quizzinho metal, que daí ajuda a dissipar o calor e resolveu, meio que uma gambiarra, assim, mas resolveu. Então, sei lá, né, quem sabe a DJI lança um protetor de hélice novo aí, faz um recal, dá de graça pra galera, que nem foi o caso do dissipadorzinho aqui que eu falei, ou não, né? Ou então ela vai dizer que é uma característica que o piloto tem que saber que o drone não é capaz de fazer tudo. Eu acho que seria uma decisão muito bosta, literalmente, deles, não acredito que eles vão fazer isso, mas, né, talvez até uma soluçãozinha por firmer também resolva. Feito, pessoal, era isso aí, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal e, né, como eu sempre digo, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri